Hora do recado, telespectador 9911, 1443, ala, ó. Oi, Nico, boa tarde, estamos aqui ligados 100% no BG. Minha mãe, socorro, Ayala, socorro Ayala, esse sobrenome eu conheço, hein? E minha irmã, Neide, são apaixonadas com você. E nesse programa, nota mil, se puder, manda abraços pra elas. Divino Ayala, que tinha antigamente aqui em Valadar, será que é da mesma família? Acho que sim, hein? Acho que sim. Sempre tinha um locutor aí, ó, que mandava sempre abraço pra ele na hora das transmissões esportivas. Boa tarde, Nico, sou Yolanda Salazar, sou de Goiabeira, mas moro na Bahia. Estamos todos acompanhando o Balan Geral pelo Face. Fiquei muito feliz por ver a festa da minha cidade exibida no programa hoje, ah! Viva Goiabeira! Mais feliz ainda por ver minha filha, Alessandra Garcia, fazendo a matéria. Parabéns a toda a equipe, parabéns pelo programa. Aí é a mamãe, olha só, mamãe da Alessandra, dando aquela corujada que é o vivasso. Viva Alessandra! Um beijo, dona Yolanda! Oi, Nico, boa tarde, sou Jerusa, mãe da Gisele. Falando em mãe... Aí, mãe de repórter. Mas essa é minha amigona do Face. A outra é a primeira mensagem que manda, né? Estou aqui assistindo o seu programa, aliás, todos os dias eu assisto, gosto muito. Você é muito extrovertido. E na hora da dancinha, então... Fico daqui rindo desse jeito que você tem de animar seus espectadores. Quase piro quando minha filha entra pra fazer as reportagens. É muita corujice, né? Essa é demais. Sou suspeita de falar, mas cá pra nós. Ela está cada dia conquistando mais fãs que vêm até a mim pra elogiá-la. Eu quase explodo, explodo de tanta alegria. Que Deus abençoe toda a sua equipe do IBGE. Um abraço, Nicomédi e dona Jerusa. Um beijo, eu te amo. Lindona. Essa é fera. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Anesil de Ipatinga. Manda um abraço pra minha filha. Olimpia ela aí com o oclinha amarelo. Tá toda na grife. Ela fica ligadinha aqui comigo. Aqui no BG. Abraço a todos da equipe. Anesil de Ipatinga. Próxima. Volta lá, Lamonier. Volta lá, o Valber. Ó, Jarão, você não reparou não, Jarão? Quem tá lá na foto? Ó, cabelo bem cortado, é? É, volta. Próxima. Ela sabe falar isso. Fala, Nico, meu amigo. Jaqueline aqui em Gercaldas te ama muito. Eu sei. Tem que ir em Gercaldas. Nico, você anota mil. Um abraço pra todos vocês. Jaqueline, eu vou aparecer em Gercaldas. Vou chegar na praça e falar. Cheguei. É.